Vem e arrebenta a calçada Estoura a janela trancada Explode a retina Dilatada escorre que a avenida te espera Encoque a sua rua, abre o bueiro Desenterra em Tule É o desespero pra interditar No mundo via marginal A ponte central Desafinando a rotina Desfilando alegoria Principal Você tem uma hora pra dizer Acontecer em jornal E tudo volta a ser Vem e arrebenta a calçada Estoura a janela trancada Explode a retina Dilatada escorre que a avenida te espera Entorque a sua rua, abre o bueiro Desenterra em Tule É o desespero pra interditar A rodovia marginal A ponte central A ponte central Desafinando a rotina Desfilando alegoria Principal Você tem uma hora pra dizer Acontecer em jornal E tudo volta a ser E tudo volta a ser E tudo volta a ser في histórica É a E tudo volta a ser Amado A